Olha só o que você pode colocar no seu mostruário e sair vendendo. Lucro de quanto, Otávio? Você tem uma ideia? Mínimo 300%. E o Palácio das Pratas está recheado de muita promoção. Olha só, pulseiras, anéis, brincos. Pô, para por aqui, 89 centavos, gente. Brinco de pérola ou pulseira de pérola no mesmo preço? Isso. 89 centavos. E se a pessoa não vender o que ela comprar, Otávio? Trocamos toda a mercaria que não vendesse. Tem 10 anos de garantia. Você pode pagar em 3 vezes sem juros no cartão ou então com chequinho. Tem o ponto de luz que as mulheres estão procurando. Olha só, você vai revender. Vai pagar só 1,89. 1,89. Preço de atacado. Olha só para você conferir como fica bonito o modelo, gente. Anel de letrinha tem aqui também na promoção. Sabe por quanto? 1,89. Também 1,89. Tem vários modelos de anéis. E tem aqui a opção do Strass. Brincos, correntes, pulseiras, conjuntos para você revender agora no fim do ano. Saindo com um preço bem especial. E para encerrar, tem mais uma promoção aqui. Gargantilha Terço. Olha só, gente. 1,89. Ele vai chegar pertinho e mostrar para você. 1,89 na promoção do Palácio das Pratas. Tem mais, hein? A revendedora que comprar aqui, acima de 45 reais, o preço à vista, o valor à vista, vai ganhar de presente o kit da revendedora. Deixa eu pegar aqui e mostrar para você. Vem a aneleira, vem também os saquinhos para a embalagem, a planilha mágica para limpar. 8,90 na promoção, é Palácio das Pratas, 3x sem juros e agora 3x sem juros no cartão de crédito. 10 anos de garantia e são mais de 8 mil itens para você. Segunda, sexta até às 18 horas, sábado até às 14 horas, Largo do Paesão do 51 no centro e Domingos de Moraes, número 1210, Vila Mariana. Sem esquecer da equipe treinada que vai te atender, vai te orientar na hora da compra. Palácio das Pratas, telefone! Palácio das Pratas, telefone!